Tcharam! Oi, 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 gente linda! Tudo bem com vocês? Eu sou a Emily Schmid, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho da minha experiência de intercâmbio aqui em Vancouver, no Canadá. Olha a minha cara de inchada ainda. Tá chovendo, hoje é o meu primeiro dia de aula aqui em Vancouver. Eu tô indo a pé porque a casa do meu irmão é bem perto de Gastown, onde fica a escola. Eu vim pela Travelmate, tô estudando na InLíngua e já adianto que eu tô amando, porque eu jamais imaginei que em uma semana eu pudesse aprender tanto, pudesse melhorar tanto o meu inglês. Imagina só em um mês, seis meses, um ano. Ui, apertou a chuva. Eu e minha proteção da chuva aqui, já chegamos. Aqui é a região de Gastown. A InLíngua, a minha escola, fica na Water Street. Olá! Eu vim pela primeira aula. Sim, então você vai ser Emily. Ok. Ok, então, orientação. Ok. E você é o número 6, só para hoje. Ok. E o quarto número 5, 4, para a sua entrevista. Ok? Então você pode colocar na sua cabeça. Ok. E o quarto número 5, 4, é a sua parte superior. E aí você pode ver a sua figura. Ok, só espera aí. Sim, só espera aí, ok? Obrigada. Gente, primeiro dia, hein? Não se assuste com o primeiro dia, é muito tranquilo. Na InLíngua você precisa chegar um pouquinho mais cedo. Oito e meia você estando lá, está ótimo. Aí agora é só esperar. Olha, já tem gente esperando. Nesse primeiro dia eles vão conversar com você, tranquilamente, para ver o seu nível de inglês. Para ver como está a sua gramática, vão explicar tudo o que rola, como tudo acontece na escola. Vão dar os horários, é para você se sentir mais confortável dentro da escola e saber realmente qual é o seu nível de inglês e em que sala você vai estudar pelo período que você escolheu estudar aqui em Vancouver. Vou tirar um selfie. Não, não, eu vou te apresentar. O Davi é assim, gente, já está querendo tirar selfie aqui. Não, mas deixa eu apresentar o Davi para vocês. Ele é brasileiro e ele trabalha aqui na InLíngua, assim como o Junior, que é outro brasileiro, que também trabalha aqui. Eu já estou me sentindo em casa aqui, né? Porque eles recebem super bem a gente. Então, Davi, dê um oi aqui para o pessoal. Oi, pessoal. Muito prazer. A gente vai falar agora um pouquinho sobre passeios, sobre atividades da escola. Vamos todos almoçar juntos por aqui. E aí já começa a socializar, já começa a conversar com os outros alunos. E aí fizeram essa brincadeira. Quem ia acertar a bolinha ganha um tour ou para Seattle ou para o Lisboa. E para completar o primeiro dia de aula, você vai fazer um passeio por Downtown. Muito gostoso esse passeio. A gente vai passear, a gente vai conhecer um pouquinho de Gastão. Vai conhecer a outra unidade da InLíngua. E dá todo mundo junto aí, ó. Chegamos na Robson Street, que é uma rua repleta de lojas, de restaurantes, enfim, é uma rua super movimentada aqui de Vancouver. E é muito legal passear aqui. Uhu, uhu. Os níveis mais elevados de inglês vêm pra cá. Onde tem salas de aula pra TOEFL, Wielts, Cambridge. Quem não tá tão elevado assim, fica lá em Gastão. E aí, segundo dia de aula, o que fazer? Mais um dia em Vancouver e mais um dia chuvoso em Vancouver. A aula começa às nove horas da manhã, às dez e meia tem um intervalo, vai até às dez e quarenta e cinco. Meio-dia é o horário do almoço, vai até uma hora da tarde, duas e meia termina a aula. Olha quem está atrás de mim. Tcharam! Luiz vai junto comigo hoje, porque ele quer passear, ele não vai junto pra escola. Mas eu estou indo estudar Inglês. Eles ensinam muito bem. O Teacher John, eu tô amando ele. E nós temos que ouvir o verbo-tex, para ver se o que a pessoa diz, se conecta ou se conecta. Porque ele instiga você a errar, algo que você não sabe, e com isso a aprender, porque é errando que você aprende. A Lina em língua, com os outros alunos, mesmo que eles não tenham um inglês tão fluente, você precisa falar com eles em inglês. Se você for pego falando português, espanhol, japonês, enfim, você recebe uma advertência. Na terceira advertência, você vai pra casa e fica uma semana em casa, minha gente. Se você tá aqui pra aprender inglês, você não quer ficar uma semana em casa, certo? Então você é obrigado a falar inglês, e isso que é o mais legal. Sendo obrigado a falar inglês, você mesmo errando, você vai falar, e errando você vai aprender. E aí o melhor, né? Você sai da sala de aula e você não vai falar português com outra pessoa. Você vai pedir um café em inglês, você vai no restaurante, vai precisar falar inglês no supermercado, vai precisar falar inglês. Enfim, o seu ouvido também será treinado assim, ó, a cada minuto, a cada momento que você estiver aqui. Eu estudo naquela sala, e aí tem mais uma sala aqui, aí esse é o corredor, onde a galera fica conversando no horário do intervalo, no final, no início da aula. E a gente desce na escadaria aqui, ó. Esse é o quinto andar, e aí aqui, nesse floor, olha que linda essa escada, sério, eu amo essa escada. E aí aqui, ó, tem mais um corredor que dá pro refeitório, e aí mais um corredor lá atrás, cheio de salas de aula. E aí, aqui tem a sala dos teachers, e esse aqui é o refeitório que eu já mostrei pra vocês no primeiro dia, olha só. E aí você me pergunta, Emeline, só sei falar hello em inglês. Posso fazer intercâmbio? Você deve fazer intercâmbio. Aqui, do nível mais baixo até o mais avançado, se você tem vontade de aprender, esse é o lugar, é a hora de você fazer intercâmbio sempre. Então é isso, minha gente, esse foi o primeiro vídeo do intercâmbio aqui em Vancouver, mas vem muito mais por aí, são 30 dias. E se você quiser acompanhar ao vivo e a cores, vai pras minhas redes sociais, tá? Porque no Instagram eu tô fazendo vários stories, então você acompanha em tempo real lá tudo que tá rolando aqui em Vancouver. Então até a próxima semana com mais um vídeo de intercâmbio, e durante a semana eu vou colocar outros vídeos de passeios, do que eu tô fazendo por aqui em Vancouver, de dicas de viagem também, porque eu sei que vocês adoram isso, e o canal tá aqui pra fazer isso também. Curtam, compartilhem, e se inscrevam no canal pra gente se ver muito mais vezes. Um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.